Giro C10, aqui você vira sucesso, apresentam mais uma mega produção CD DJ Pio, o furacão de Araguaína, volume 12 No Tocantins tem a do Iuna, no Araguaia o Porto Rosa Na capital de Palmas tem a minada graciosa De shortinho ou de biquíni, sempre chama atenção De bundinha empinada, passando no calçadão Essa mina é alto nível, essa mina é chapa quente Quando vai no baile funk, o rebolado é atraente Quebra, quebra o popozão, quebra, quebra o popozinho De calça colada, a mini saiu de shortinho Quebra, quebra o popozão, quebra, quebra o popozinho De calça colada, a mini saiu de shortinho Vai passando, vai passando A minada graciosa É bonita, é atraente Com jeitinho de dengosa Vai passando, vai passando A minada graciosa É bonita, é atraente Com jeitinho de dengosa Arte Brasil já falou E todo mundo tá lembrado A menina da graciosa É mais bonita do cerrado É mais bonita do cerrado Desfilando pela praia Mostrando seu bronzeado Segurando uma bolsinha Feito de capim dourado Feito de capim dourado Menina da graciosa Agora escute o meu recado Eu seguro a tua bolsinha E tu me mostra o rebolado Quebra embaixo Quebra em cima Quebra, quebra Pros dois lados Eu seguro a tua bolsinha Só pra ver teu rebolado Quebra embaixo Quebra em cima Quebra, quebra Pros dois lados Eu seguro a tua bolsinha Só pra ver teu rebolado Eu seguro a tua bolsinha